Pessoal, nós vamos então voltar e eu gostaria de começar com essa seguinte frase, quase como uma definição daquilo que eu quero passar, a escatologia como a agenda de Deus para cumprir sua vontade, então nós aprendemos a partir dos evangelhos e a partir das cartas de Paulo que Deus tinha desde o início, desde o princípio, uma vontade e um propósito em mente, amém? E esse propósito, essa vontade, ela vem se revelando e vem se cumprindo de acordo com a agenda de Deus, de acordo com o cronograma de Deus, de acordo com o plano de Deus, por isso que nessa sessão eu quero tratar da escatologia nessa perspectiva da agenda, da agenda de Deus e é importante que a gente entenda que essa agenda, ela não está apenas relacionada como já foi dito no início, ao que vai acontecer no futuro, mas ao que desde o princípio Deus vem realizando, Deus vem fazendo e Deus vem cumprindo, amém? Lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 9 diz o seguinte, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Esse é um dos versículos que eu considero um dos mais, assim, mais importantes para a gente entender o plano de Deus, para a gente entender o motivo de nós estarmos aqui. Como nós falamos no início, o plano de Deus é cristocêntrico, o plano de Deus é centrado na pessoa de Jesus. Aqui fica claro que a agenda de Deus tem como protagonista Jesus Cristo. E quando eu falo isso, não é simplesmente que a Bíblia trata de Jesus como seu protagonista. Sim, a Bíblia trata Jesus como protagonista, toda a escritura aponta para Cristo e toda a escritura testifica a respeito de Cristo. Mas vai muito mais além. O que Paulo está dizendo aqui é que todas as coisas existentes, visíveis e invisíveis, celestiais ou terrenas, as estrelas, o sol, a terra, eu, você, esse prédio, toda a matéria, essa luz, os nossos sentimentos, todas as coisas. O que é todas as coisas? Todas as coisas é? Todas as coisas. Irão de convergir em Cristo. De alguma forma misteriosa e maravilhosa, o Senhor está costurando a história de tal forma que tudo possa, ao final, dar glória e honra ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. É importante que se diga que nós não somos o centro da história de Deus. Nós não somos o centro da história de Deus. Este mundo não é o centro da história de Deus. As nossas opiniões não são o centro. Mas é Jesus. Isso é profundo porque isso faz a gente perceber que, inclusive, a criação do universo, que começa uma vontade do Pai, ela se dá para glorificar o Filho. Eu costumo pensar que o universo é um grande presente de um Pai ao seu Filho. Porque tudo converge em Jesus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo é dEle. E quando a gente pensa em escatologia, quando a gente pensa na agenda de Deus, nós temos que pensar que aquilo que o Pai está querendo é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Na pessoa de Cristo Jesus. Não é à toa que Jesus Cristo, como aquele para o qual converge as coisas celestiais e terrenas, Ele é Deus e Ele é ser humano. Ele é Deus Ele habita as regiões celestiais Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas Ele é onipotente, onipresente, onisciente Ele é todo poderoso e, não mas, e Ele é ser humano Ele tem corpo corpo físico mesmo muitas vezes a gente imagina Jesus como uma espécie de fantasminha é um ectoplasma Jesus é um ser humano a gente às vezes tem que falar o óbvio para que a gente lembre do óbvio isso é uma daquelas verdades que estão no nível 1, nível 0 praticamente porque assim a encarnação de Jesus é uma doutrina importantíssima Jesus é um ser humano Jesus tem sangue correndo nas suas veias tem fígado tem coração tem cérebro Ele é um ser humano só que Ele também é Deus e é esse ser humano que está sentado à direita do Pai neste momento é este ser humano que está governando com mãos de ferro todo o universo é neste ser humano que há olhos como de fogo e este ser humano é que zela pela sua igreja é este ser humano que já prometeu e vai cumprir a boa obra que Ele começou nas nossas vidas tudo converge nele amém? e o que fica claro também nesse versículo é que a agenda de Deus ela abrange tudo o que existe não apenas a realidade da terra mas a realidade do céu então nós vemos que o céu e a terra são o palco onde Deus age o palco da história é o cenário onde Deus trabalha céus e terra terceira coisa que nós vemos é que a agenda de Deus ela foi revelada a nós pelas boas notícias de Jesus que é aquilo que o Davi estava falando o evangelho do reino quando Ele começa Ele nos revelou o mistério da sua vontade qual que é essa revelação do mistério? é a proclamação do evangelho do reino é a proclamação de que o reino dos céus está enrompendo sobre a terra e que aquele caos que está a situação o pecado que reina sobre a terra o reino de Satanás está sendo arrancado de suas mãos para que a terra e todas as nações sejam do nosso Senhor e de seu Cristo para todos sempre amém? então isso está acontecendo e quando a gente fala do evangelho é isso vou complementar o que o Davi falou quando a gente fala do pecado nós estamos falando do evangelho uma parte dele quando a gente fala do perdão de Jesus a gente está falando do evangelho também mas é uma parte dele também porque o perdão é o meio pelo qual o Senhor está gerando para si filhos uma família um povo e um reino de sacerdotes ou seja a salvação ela não é o nosso ponto de chegada é o nosso ponto de saída nós não estamos aqui na terra para que eventualmente a gente vá para o céu para que a gente escape desse terror nós somos salvos para que nós possamos habitar com o Senhor e ser parte do seu plano do seu propósito do seu reino portanto o evangelho do reino é um chamado e é uma proclamação é um anúncio é um anúncio de que o reino deste mundo caiu oficialmente caiu mesmo que os nossos olhos vejam as circunstâncias e parece que ele não caiu porque o reino de Deus ainda não se manifestou plenamente e a gente vai falar um pouco mais disso mais para frente mas a proclamação do evangelho é uma atitude de anúncio nós somos como como é que chama aqueles arautos que proclamam a chegada do rei então o evangelho de Jesus é realmente uma boa notícia é uma notícia mesmo é como se você estivesse lendo no seu jornal é caiu todos os presidentes do este mundo e reis e ditadores foram depostos para que e aí tem um homem um judeu chamado Jesus que ele vai assumir tudo é isso aí basicamente é isso isso está acontecendo isso ainda não se completou nós ainda temos algumas coisas que precisa acontecer mas o anúncio já está sendo feito e quando você fala o que que significa evangelizar alguém evangelizar alguém é contar para alguém que olha este reino do mundo está passando você tem a oportunidade de ser parte de um reino que jamais terá fim você tem a oportunidade de ser parte do povo real sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele já veio e ele já inaugurou o seu reino até que tudo se complete para a honra e glória do nome do Senhor Jesus amém e por fim a agenda de Deus ela caminha para um desfecho final e completo aqui Paulo usa esse termo dispensação da plenitude dos tempos ou seja há um movimento há um tempo que está caminhando para um desfecho e esse desfecho não é ouve bem não é o fim do mundo vou repetir o desfecho não é o fim do mundo é a recriação deste mundo é o renascimento da terra é o renascimento da humanidade é a nova criatura que está sendo gerada em nós que vamos nós seremos glorificados amém o velho homem já morreu e o velho mundo há de morrer para que um novo mundo seja inaugurado seja estabelecido a história do evangelho é a história da nova criação há uma nova criação que está sendo gerada nós já somos como primícias desta nova criação nós já somos como spoilers como antecipações de uma nova criação que está vindo quando nós andamos nas pegadas de Jesus quando nós vivemos o amor de Jesus quando nós somos cheios do Espírito Santo a mensagem que nós estamos passando pelo mundo é olha isso eu estou revelando a partir da minha vida a partir das minhas palavras uma nova forma de ser humano certo nós estamos mostrando e demonstrando para o mundo que há uma nova humanidade há uma nova sociedade há uma nova realidade há uma nova criação que está sendo gerada e que está sendo previamente anunciada por nós pela igreja em palavras e atitudes é como se as pessoas pudessem ter uma amostra grátis do que será o novo céu e a nova terra amém isso não é muito espetacular gente eu fico maravilhado com isso e aqui eu quero separar a agenda de Deus em três momentos está certo primeiro nós temos o princípio para a gente entender uma agenda para a gente entender um plano a gente precisa entender de onde a gente está partindo qual é o princípio como tudo começou para depois a gente entender o fim que é esse último como tudo vai se consumar como tudo vai finalizar a dispensação da plenitude dos tempos e entre o princípio e o fim nós temos o que? um processo a palavra fala várias vezes e eu já falei isso no início tanto descrevendo o pai como descrevendo a Cristo como o princípio e o fim como o alfa e o ômega e como aquele que começou a boa obra é fiel no processo para terminá-la até o fim então Deus é um Deus de princípio é um Deus de fim e é um Deus de processo amém? e isso é verdade na sua vida e na minha vida assim como é verdade na história de todas as coisas todas as coisas celestiais e terrenas convergem em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos nós estamos no meio do processo e nós precisamos entender de onde nós partimos e para onde nós estamos indo vamos começar então pelo princípio é interessante como o primeiro versículo da Bíblia já diz tudo no princípio Deus criou o que? céus e terra então você percebe aqui que Paulo ele já está fazendo aqui um link com o primeiro versículo da Bíblia ele está apontando para o final mas ele também está olhando para o começo porque esse versículo ele faz três coisas versículo Gênesis 1 primeiro ele resume toda a criação então é como se o versículo 1 ele resume o que vai acontecer em seguida então no princípio Deus criou os céus e a terra depois ele começa a explicar como ele fez isso certo? a segunda coisa que ele faz é apontar para a totalidade das coisas o que significa céus e terra nesse versículo é uma expressão que significa simplesmente todas as coisas no hebraico eles não usavam como a gente usa por exemplo a palavra universo mas quando eles queriam falar de tudo eles falavam céus e terra tá mas a terceira coisa que ele faz é estabelecer uma forma de ver a realidade porque você percebe que céus e terra é uma temática que está em toda a Bíblia do início ao fim é a história da Bíblia é como céus e terra se relacionam no começo integrados no jardim do Éden depois separados pelo pecado a humanidade separada de Deus a terra separada do céu e quando a gente vai lá para Apocalipse 21 nós vemos o que? eis que vejo novos céus e nova terra porque a antiga terra já passou ou seja nós vemos novamente céus e terra se encontrando nós vemos essa plenitude dos tempos amém? agora o que nós geralmente entendemos como céu né eu preparei aqui uma coisa bem simples tá mas quando a gente pensa em céu claro né tem o céu as estrelas o sol e tudo mas aqui o foco é o céu o céu o céu mesmo é a gente tem a seguinte ideia bom nós temos aqui a vida na terra né tanto a minha vida como a própria terra e aí de repente você tem duas opções ou você vai para o céu ou você vai para o inferno certo? aqui eu não estou dizendo que isso aqui está errado o que eu estou dizendo é que isso aqui reduz o nosso entendimento sobre o que é o céu o céu é muito mais do que o meu destino depois da terra certo? então o que que porque se você olhar para a palavra de Deus você vai ver que céu e terra são colocados em contraste muito mais do que céu e inferno geralmente o contraste que a Bíblia estabelece é céus e terra não significa que o inferno não exista porque ele vai existir o inferno é é o destino eterno dos que estão mortos nos seus pecados e não foram salvos por Jesus mas o que eu estou dizendo é que o enfoque da Bíblia não é a dicotomia entre céu e inferno como nós costumamos pensar na nossa mentalidade grega né medieval né a igreja católica bebeu muito da fonte grega em que você tinha essa ideia do transcendente né daquilo que é espiritual como superior a materialidade como se aqui a terra vai acontecer de repente eu vou morrer não vai mais existir materialidade de repente eu vou existir como um fantasminha ou no céu ou como um fantasminha no inferno é isso que muitas vezes a cultura cristã entende tanto é que você vê as representações de céu sempre em oposição ao inferno nós vemos lá o céu nas nuvenzinhas com os anjos tocando arpinha e o céu como um foguinho lá com os capetinhos com os garfinhos o inferno é por favor sai daí céu que é o lugar do inferno é então o que eu quero dizer é o seguinte gente a gente precisa como eu falei no início a gente precisa permitir que a Bíblia reoriente a nossa perspectiva para que a gente enxergue as coisas de uma forma mais clara para que a gente entenda o enredo bíblico de uma forma mais coerente porque senão o que vai acontecer nós vamos viver a nossa vida imaginando que isso aqui é só uma transição é só uma etapa que eu tenho que suportar até eu escapar daqui como se a salvação fosse um escape da realidade e não a restauração da realidade Jesus não quer que você fuja da terra para você ir morar no céu o plano e isso vai acontecer eu gosto de uma frase que fala o seguinte o céu é para onde nós vamos enquanto nós aguardamos voltar porque no momento em que nós morremos nós vamos sim para a presença de Deus nós cremos nisso certo a nossa alma encontra o Senhor Jesus nós vamos para o céu mas esse não é o fim é difícil às vezes a gente entender isso mas esse não é o fim o fim é a ressurreição da carne de novo é aquele óbvio que a gente precisa falar e repetir porque às vezes a gente pensa como grego pensa que a gente vai ser fantasminha nós vamos ressuscitar como Jesus ressuscitou o que isso significa que nós vamos ter corpo coração fígado sangue como nós temos hoje ou seja quando nós morremos nós vamos para o estado que a gente chama de intermediário não é o estado final muitas vezes a gente fala assim ainda bem que eu vou morar no céu aí pronto aí vai ficar eternamente no céu gente calma lá nós vamos para o céu tá mas haverá um momento em que nós encontraremos com o Senhor nos ares haverá um momento em que o céu encontra a terra haverá um momento em que nós vamos ressuscitar e o céu e a terra vão ser a mesma coisa eu não sei se uma nova terra se uma terra restaurada a gente não consegue entender exatamente o que isso significa até que ponto essa terra vai ser destruída até que ponto eu não vou entrar nesse mérito o que eu quero dizer é que a Bíblia é clara ao dizer que o nosso destino não é o céu somente é novos céus e nova terra é a ressurreição então o que eu quero colocar aqui para vocês que a Bíblia ela estabelece céu e terra como contraste um do outro e qual que é a ideia a ideia é que o céu é o que a gente chama de espaço de Deus é onde está o trono de Deus é onde Deus habita essa é a definição melhor de céu possível mas sendo bem simples é claro que no céu existe uma o que a gente chama de conselho celestial né onde você tem anjos você tem os seres viventes você tem toda uma comunidade celestial mas o que define onde está o céu é onde Deus está reinando a partir de qual lugar Ele está reinando Ele está no seu trono no céu lá vamos a gente ver alguns versículos na Bíblia que falam sobre isso por exemplo lá em Salmo 103 o Senhor estabeleceu o seu trono onde? nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe o Senhor está no seu santo templo ou seja o céu é o templo lembre-se dessa informação o Senhor tem o seu trono nos céus seus olhos observam seus olhos examinam os filhos dos homens assim diz o Senhor o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés então o que que nós vemos aqui? nós vemos o céu como o espaço de Deus e a terra como o espaço dos homens a terra é a realidade visível que nós temos que nós podemos explorar sobre a qual nós temos domínio sobre a qual nós governamos nós vemos lá do início que Deus ele criou o homem a sua imagem e semelhança para governar a terra subjugar a terra multiplicar sobre a terra lembra disso? ou seja Deus criou o homem para a terra e a terra para o homem não para a glória do homem mas para que a partir do homem Deus pudesse exercer o seu domínio sobre a terra e lembrando né quando Deus cria o homem ele não está só criando seres humanos ele está criando o corpo que o seu próprio filho vestiria para sempre outra verdade que às vezes a gente não pega Deus encarnou houve um momento na história em que Deus assumiu a forma humana muito doido isso mas pensa comigo Deus se vestiu de criatura o criador se vestiu de criatura então quando Deus cria o homem ele está criando também o corpo que ele próprio vestiria para governar para sempre todo o universo então a criação do homem também diz respeito também fala sobre Jesus fala sobre Cristo fala sobre a segunda pessoa sobre o Logos Eterno amém? vocês estão comigo? eu vou colocar aqui um vídeo rapidinho que eu acho que eles resumem muito bem esse tema e aí a gente prossegue tudo certo aí Fabiano? na Bíblia as ideias de céu e terra são formas de falar do espaço de Deus e do nosso espaço entendo o nosso espaço nós vivemos aqui tem árvores rios montanhas mas minha compreensão do espaço de Deus é um pouco confusa o que temos na Bíblia são imagens que tentam nos ajudar a entender o espaço de Deus que é inconcebível para nós então esses são dois tipos muito diferentes de espaços sim, eles têm naturezas diferentes mas olha que interessante na Bíblia eles nem sempre são espaços separados pense no céu e na terra como dimensões diferentes que podem se sobrepor exatamente no mesmo espaço a gente fala em ir para o céu depois de morrer mas essa ideia de céu e terra se sobrepondo a gente não fala muito sobre isso o que é meio doido porque a união do céu e da terra é o tema central da história da Bíblia como estavam totalmente juntos depois foram separados e como Deus está unindo os dois de novo então vamos voltar para o início quando o céu e terra estavam totalmente sobrepostos sim, disso que trata a descrição do Jardim do Éden na Bíblia o lugar onde Deus e a humanidade viviam juntos perfeitamente sem separação os humanos são parceiros de Deus para construir um mundo lindo e próspero mas a gente preferiu fazer tudo de um jeito diferente a gente quis que Deus saísse de cena para a gente criar um mundo separado dele é, agora temos dois espaços e a Bíblia usa vários tipos de palavras e frases quando se refere a esses espaços para deixar a diferença bem clara você disse que esses espaços podem se sobrepor explica isso aqui temos que falar de templos porque no mundo bíblico você experimenta a presença de Deus indo a um templo é ali que o céu e a terra se sobrepõem e existem dois tipos de templos na Bíblia tem o tabernáculo que é uma tenda que foi construída por Moisés e o outro que era um edifício enorme feito por Salomão e eles foram decorados com árvores frutíferas flores imagens de anjos muito ouro e coisas de valor foram projetados para fazer você sentir como se estivesse voltando ao jardim e no centro do templo tinha um lugar chamado Santo dos Santos que era o ponto de acesso à presença de Deus agora podemos estar de novo com Deus mas espera o templo também cria um problema o espaço de Deus é cheio da presença dele de bondade justiça e beleza mas o espaço humano é cheio de pecado injustiça e do horror que resulta disso então como esses espaços se juntam se são tão diferentes e estão em conflito isso era resolvido através do sacrifício de animais é, é um pouco estranho o que os sacrifícios de animais tem a ver com isso? bom, a ideia é a seguinte o sacrifício de animais de alguma forma absorvia o pecado quando o animal morria no seu lugar e isso cria um ambiente limpo onde você está livre para entrar no templo e estar na presença de Deus então se eu sou israelita e moro em Jerusalém talvez eu consiga estar na presença de Deus mas você disse que a história da Bíblia fala de todo o céu e terra juntos de novo? isso então temos que continuar na história até Jesus no Novo Testamento no Evangelho de João ouvimos essa afirmação de que Deus se tornou humano em Jesus e habitou entre nós essa palavra habitar é bem interessante significa literalmente que ele montou um tabernáculo entre nós então o que João está afirmando aqui é que Jesus é um templo agora ele é o lugar onde o céu e a terra se juntam mas Jesus escolhe não ficar nesse espaço seguro e limpo ele anda por toda a parte com pecadores ele cura as doenças das pessoas e perdoa seus pecados basicamente ele está criando pequenos espaços de céu onde as pessoas podem estar na presença de Deus mas está fazendo isso no meio do mundo de pecado e morte e ele continua anunciando que o reino do céu está próximo ele até disse para seus seguidores orarem sempre para que o reino de Deus venha e que sua vontade seja feita aqui na terra como é no céu mas muitas pessoas se sentem ameaçadas por Jesus e o matam o que parece estragar todo esse plano de juntar o céu e a terra precisamos voltar a uma cena que vem antes na história de Jesus em que João Batista ouviu e disse vejam é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então Jesus não é apenas o templo ele também é o sacrifício do templo exato então a cruz agora é o lugar onde Jesus absorve o pecado para criar um espaço limpo que não é limitado como sacrifícios de animais o sacrifício de Jesus tem poder para continuar se espalhando e reunindo o céu e a terra cada vez mais tudo isso é ótimo mas tem uma pergunta na minha cabeça o que acontece quando eu morro eu vou voar até o espaço de Deus para ficar com Jesus algumas vezes no novo testamento aprendemos que os cristãos estarão no céu com Jesus depois da morte mas esse não é o foco da história da bíblia o foco é como o céu e terra estão sendo unidos através de Jesus estarão totalmente unidos um dia quando ele voltar no livro do Apocalipse temos essa imagem linda do Jardim do Éden agora na forma de uma cidade chegando para acabar com o pecado e a morte redimindo toda a história humana em uma criação renovada e o espaço de Deus e o espaço humano totalmente juntos mais uma vez vamos lá então nós vemos aí o próprio vídeo fala sobre o céu como lugar do espaço de Deus a terra como espaço dos homens e o Jardim do Éden como um templo e o templo como este lugar que ao longo da história Deus instituiu para que o homem pudesse ter acesso ao lugar sagrado de Deus mas aí enfim como diz o vídeo o pecado entrou e céu e terra se separaram a humanidade se rebelando contra Deus nós vemos aí Adão e Eva expulsos do jardim expulsos da presença de Deus e o homem decidindo declarar sua independência em relação a Deus e o que a gente vê a partir daí a gente vê que o homem ele começa a construir o seu próprio reino ele começa a construir a sua própria o seu próprio espaço com as suas próprias leis com os seus próprios termos quando a gente vê o pecado original nada mais é do que isso é o homem arrogando-se para si ele reivindicando reivindicando para si a autoridade definir o que é bom e o que é mal certo e quando ele faz isso ele rompe com Deus e ele começa a construir o seu próprio reino e a gente vê isso culminando lá em Babel Babel simboliza na Bíblia o estabelecimento da Babilônia Babel é Babilônia a mesma origem Babilônia e Babel é o mesmo nome foi o que o Davi estava falando sobre a grande Babilônia a mãe de todas as perversidades nós vemos que desde o início o homem vem se afastando de Deus estabelecendo o seu próprio reino e dessa forma buscando o céu novamente por meio da torre de Babel o homem busca acessar o espaço de Deus o espaço divino por meio do seu próprio esforço por meio da sua própria edificação da sua própria torre mas o que acontece deste mundo caído no entanto Deus decidiu ele quis reestabelecer um caminho de reunificação da terra com o céu e do homem com Deus porque os planos de Deus não seriam frustrados amém e como que ele faz isso ele começa escolhendo uma família ele escolhe a família de Abraão para ser uma nação de reis sacerdotes que pudesse liderar o processo de reunificação do céu com a terra que eu estou colocando nas minhas palavras nesses termos que a gente está usando mas o que a gente está dizendo quando fala isso é o seguinte nós vimos dois temas centrais nesse vídeo que a gente tem falado um é a questão do reino é a questão do governo e o outro é a questão do templo e nós vemos como o reino e o templo são figuras que apontam para essa realidade do céu e a terra e nós vemos que o plano de Deus sempre foi uma nação de não apenas reis e não apenas sacerdotes mas reis sacerdotes pessoas que governam a terra e ao mesmo tempo tem relacionamento com Deus o sacerdote é aquele que mantinha o templo é aquele que zelava por esse espaço de encontro entre céu e terra e nós somos sacerdotes cada um de nós em Cristo Jesus somos sacerdotes porque porque nós somos nós temos vivendo dentro de nós o Espírito Santo o que significa que de alguma forma misteriosa o céu habita em nós a presença de Deus habita em nós e é por isso que como sacerdotes nós precisamos zelar por essa habitação nós precisamos manter a santidade nós precisamos buscar a palavra de Deus nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo porque como sacerdotes nós devemos zelar por esse espaço de céu e terra e como reis que o Senhor nos chama para sermos reis nós vamos governar novamente a terra juntamente com Jesus agora isso começa com Abraão Deus diz para Abraão farei de você um grande povo e o abençoarei por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados em outras palavras a partir de você eu vou reunificar o céu com a terra a partir da sua família eu vou completar o meu plano amém nós vemos que o povo passa a família de Abraão passa um tempo no Egito mas Deus os chama agora oficialmente ali no Monte Sinai para serem o que? um reino de sacerdotes entre todas as nações para cumprirem seu plano de reunificação do céu com a terra lá em Êxodo diz vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa é daí que Pedro tira gente Pedro usa Êxodo para afirmar uma verdade sobre mim e sobre você nós somos parte dessa promessa dessa aliança essa promessa esse chamado de Deus para uma nação sacerdotal recai sobre a igreja sobre nós em Cristo Jesus porque como nós estamos ligados em Jesus nós estamos dentro do templo porque nós somos parte do corpo de Cristo e o corpo de Cristo é o templo é o verdadeiro templo por isso nós não mais precisamos de templos físicos porque o próprio Cristo é o templo porque o seu corpo é o templo porque o seu corpo foi rasgado o véu foi rasgado não há necessidade de templo não há necessidade de sacrifício assim como não há necessidade de se reconstruir um templo não há necessidade de voltar a ter sacrifícios porque Cristo é o definitivo templo e o definitivo sacrifício amém Israel falha na sua missão novamente ele Deus tira eles do Egito mas eles se perdem eles deixam com que as nações ali ao redor os influenciassem né e eles viveram o tempo aí dos juízes em que eles caíam e se levantavam caíam e se levantavam caíam e se levantavam eles não permaneceram no seu chamado mas Deus então levanta Davi e é interessante porque Davi ele é aquele que de fato exerce como uma coisa profética como uma antecipação como um tipo uma figura de Cristo ele exerce o papel de rei sacerdote ele é rei e ele também come do pão do templo do tabernáculo ele exerce um papel de rei sacerdote e ele estabelece a cidade de Jerusalém como o epicentro do encontro de Deus com os homens como o lugar onde o templo deveria ser erguido e Deus promete a Davi um descendente cujo reino nunca terá fim então aqui em Davi nós começamos a ver que o plano de Deus começa a ganhar forma ele começa a ganhar mais cara ele começa a ficar mais claro agora ele está revelando que não é apenas uma família e uma nação mas haverá um rei específico cujo reino não terá fim e esse rei é a partir desse rei é por causa desse rei é através desse rei sacerdote que todas as nações incluindo a nação de Israel que reconhecer a Cristo aqueles da nação de Israel que reconhecerem a Cristo estiverem ligados a Cristo todos esses serão reis sacerdotes estarão em comunhão com o verdadeiro rei sacerdote estarão vivendo no espaço de Deus e governando com ele sobre a terra para sempre amém bom mas aí Israel novamente se rebela a gente vê isso acontecendo muitas vezes porque isso mostra que o ser humano e a humanidade não tem em si mesmo a capacidade de manter a sua aliança com Deus por isso que a necessidade do sacrifício de Jesus e do poder do Espírito Santo depois de Davi teve Salomão e depois de Salomão você tem uma série de reis você tem uma divisão entre o reino do sul e o reino do norte e você vê que a maior parte desses reis aceita e tolera a idolatria institui a idolatria e bagunça aquele espaço de Israel que era para ser um espaço de comunhão de Deus com o seu povo e Deus então ele levanta as profetas aí que começa a escatologia judaica com os profetas em que eles viam a realidade em que eles estavam de reis ímpios e mais para frente de exilados na Babilônia porque por conta dessa corrupção eles foram expulsos eles foram entregues aos inimigos por Deus e exilados na Babilônia e esses profetas eles começam a apontar para uma direção que é o chamado reino do Messias e eles começam a ver cara essa situação aqui está trágica está um caos e eles começam a dizer arrependa-se 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 você Israel está se virando contra Deus você Judá está se virando contra Deus você não está cumprindo o seu papel de reino de sacerdotes arrependa-se porque senão o Senhor vai tirar você e vai colocar em exílio mas saiba de uma coisa que mesmo lá no exílio quando vocês se arrependerem Deus que é rico em misericórdia virá e ele restituirá e ele fará novamente uma nação real sacerdotal porque um rei se levantará um Messias se levantará e aí você começa a ver que Deus começa a apontar mais claramente para Cristo depois que eles voltam para a terra eles começam um período de espera assim como nós hoje estamos vivendo um momento de espera eles também viveram um momento de espera para a chegada do Messias foi um momento em que eles se organizaram em que eles não permitiram mais a idolatria e eles esperaram mas ao mesmo tempo eles deixaram a hipocrisia começar a tomar o coração deles a religiosidade e aí você vai ver lá na 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 vinda de Jesus nos evangelhos que Jesus confronta aquela geração novamente mostrando que não são os homens que nós não somos capazes de guardar a aliança sem o Espírito Santo sem que Jesus nos capacite com a sua graça e aí em Isaías ele vai dizer que o exilado cativo depressa será liberto depois diz você é o meu povo amém e aí nós vemos então que Cristo é esse perfeito rei sacerdote que veio trazer a realidade do céu para a terra começando com os nossos corações lá no salmo 102 diz assim o senhor disse ao meu senhor isso é um salmo davídico que inclusive é usado depois no novo testamento né senta-te a minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés o senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião e dominará sobre os teus inimigos então nós vemos aqui primeiro um papel de realeza um papel de rei um papel de governo de Jesus do Messias e ele continua quando convocares as suas tropas o teu povo se apresentará voluntariamente trajando vestes santas esses somos nós somos o povo de Deus trajando vestes santas nós somos a tropa do senhor Jesus amém trajando vestes santas desde o romper da vorada os teus jovens virão como orvalho o senhor jurou e não se arrependerá tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque então agora nós vemos o papel sacerdotal de Jesus amém como aquele que zela e que estabelece este lugar de encontro entre Deus e os homens bom vamos agora para a parte final eu quero que você abra comigo em Daniel 7 e aí Daniel, capítulo 7. Eu vou tentar ler rápido aqui, porque a gente está apertado com o tempo. Mas vamos lá. No primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado na sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse, eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas. Ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia três costelas e lhe diziam, levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave. Este animal tinha também quatro cabeças e foi lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite e apareceu o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como olhos do ser humano e uma boca que falava com arrogância. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dia se assentou. Sua roupa era branca como a neve e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória, o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Vamos parar por aqui, porque eu acho que já dá para a gente tirar bastante coisa. Bom, aqui nós vemos então uma visão muito importante de Daniel. que ele vê aí então quatro grandes reinos que se levantariam a partir dali da Babilônia, mas que representavam este reino babilônico, né? Este sistema humano contra Deus. Mas ele vê que em algum momento o Senhor derrotaria estes quatro reinos, especialmente o último, e estabeleceria o reino do chamado filho do homem, do chamado filho do homem. Que ele vem nas nuvens em direção a quem? Ao ancião, certo? Então, aqui em Daniel 7, nós vemos Jesus vindo em direção ao céu, certo? Nós vemos aqui o filho do homem vindo em direção ao ancião de Dias, ao trono, certo? E então ele recebe do ancião todo o poder e toda a autoridade, todo o reino que jamais terá fim. Agora eu quero que você vá comigo lá para Marcos 14. Partido do verso 53. Marcos 14, 53. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o cinério procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada. Pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguém, alguns testemunhavam falsamente dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, você não disse nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus porém guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Perceba agora esse texto. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu. Eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgando as suas vestes disse. Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhes o rosto e bater nele e dizer-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe bofetadas. Ok. Vamos lá. Esses textos que nós lemos têm algo em comum. Certo? Vocês perceberam? O que tem em comum? É a figura do Filho do Homem. Certo? Filho do Homem é um título. Que no Velho Testamento você encontra em Daniel 7 especificamente. É um termo de Daniel 7. É um título deste texto de Daniel. Em que nós vemos uma figura humana chamada Filho do Homem que recebe a autoridade e poder e também a adoração. Certo? E os judeus na época tinham um debate sobre o que era esse Filho do Homem, né? Eles não sabiam exatamente o que era. Se era o Messias, se era o próprio Deus, se era, representava a nação de Israel. Enfim. O ponto é que Jesus, quando perguntado se ele era o Messias, ele não apenas diz sim, eu sou o Messias. Ele diz, eu sou o Messias e vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E você vai reparar, principalmente ali no Evangelho de Lucas, que Jesus sempre se refere a ele próprio como Filho do Homem. Mais do que Filho de Deus, mais até do que como Cristo, mais do que como Messias. Filho do Homem é o termo preferido de Jesus para referir-se a si mesmo. E você percebeu que, por que será que Jesus foi condenado à morte? Jesus não foi condenado à morte porque ele se declarou Cristo. Não foi condenado à morte porque ele se declarou Messias. Nem mesmo porque ele se declarou Filho de Deus. Ele se declarou, ele foi condenado à morte porque ele se declarou Filho do Homem. Porque o Filho do Homem está, e é um Filho do Homem que está assentado à direita de Deus. Ou seja, é Deus. Recebe a adoração. Perceba uma coisa, muitas vezes a gente acha que Filho de Deus refere-se à divindade de Jesus, enquanto Filho do Homem refere-se à humanidade de Jesus. Eu entendo que é o oposto. Filho de Deus refere-se à figura messiânica, que não necessariamente para os judeus significava que o Messias deveria ser Deus também. Porque lembre-se que os judeus sempre esperaram por um salvador, por um Messias, por um líder político-militar que ia libertá-los da opressão dos inimigos e estabelecer o reino de Deus. Certo? Até hoje eles esperam isso. Mas em nenhum momento eles esperavam o Messias que também fosse o próprio Deus. Então o que Jesus fez aqui é, se você está preocupado se eu vou dizer que eu sou o Messias, escuta, eu não sou só o Messias, eu sou o próprio Deus. Eu sou o próprio Yavé. Eu sou aquele que Daniel falava que não apenas recebe governo e autoridade, mas recebe também adoração. E vocês vão me ver assentados à direita do Pai, compartilhando do Pai a autoridade dele. Ou seja, o Filho do Homem, gente, não é um termo mais humilde que Jesus usa para dizer que ele é humano também. O Filho do Homem é um título divino. É um título do próprio Senhor Deus, na figura humana. O que eu quero dizer com isso? Que na ascensão de Jesus, onde ele subiu, a primeira, o que eu gosto de chamar, né? Porque muitas vezes a gente confunde, né? Mas assim, nós temos a primeira vinda de Jesus para a terra, mas também nós temos a vinda de Jesus para o céu. Porque você percebe lá que em Daniel 7, a direção do Filho do Homem, não é em direção à terra, é em direção ao céu. Certo? E Jesus, ele vai com as nuvens duas vezes, certo? A primeira é na ascensão, e a segunda é aquele que os anjos falaram, olha, vai acontecer de novo, mas na direção contrária. Vocês estão comigo? Então, a primeira vinda do Filho do Homem, a primeira vinda do Filho do Homem, é a vinda do Filho do Homem da terra em direção ao céu. E a segunda vinda é do céu em direção à terra. Certo? E nessa primeira vinda do Filho do Homem em direção ao céu, que é sobre o qual Daniel 7 fala, nós temos Jesus elevado aos céus e proclamado o rei sacerdote, sobre todas as coisas. E é aí que ele começa a reunificar, de fato, o céu e terra. Porque é um homem nascido de mulher, que é elevado aos céus e se assenta no trono divino. Como a gente conversou no início. Então, alguém da terra sobe aos céus e governa todas as coisas. Certo? Ele foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, conforme ele havia predito. Então, aqui em Marcos 16, dois capítulos posteriores, nós vemos o próprio Marcos dizendo, olha, aquilo que Jesus estava falando, era sobre a sua ascensão. Era sobre a sua proclamação como rei do universo. E esse poder que ele conquistou como rei do universo, dado pelo próprio Pai, ele compartilha conosco. Amém? E aí eu quero finalizar com um tema importante para a gente entender. Que é o tema do já e ainda não. O que acontece? Nós vemos, então, que Jesus, ele já é rei sobre todas as coisas. Amém? Nós vemos que o seu reino já foi inaugurado, ele já foi proclamado rei sobre todas as coisas. Os nossos pecados na cruz, já foram perdoados, todos eles. A nossa, a derrota do diabo, já foi decretada. Aí vem o ainda não. Ele ainda reinará plenamente na terra. Ele, seu reino ainda se manifestará plenamente na terra. Nós ainda seremos glorificados. E o diabo ainda será condenado eternamente. Amém? E nós estamos vivendo entre o já e o ainda não. Nós estamos vivendo entre a ascensão e a segunda vinda. Nós estamos vivendo entre a proclamação de que o rei foi declarado rei e a sua manifestação completa aqui na terra. É isso que nós estamos vivendo neste momento. E é por isso que eu gostaria de dizer, né? Que, por enquanto, o Senhor Jesus reina a partir do céu. Neste momento, ele reina a partir do céu. E na terra, ele reina através da sua igreja. O governo de Jesus, ele se manifesta na terra hoje, por meio de nós. Por meio da ação da sua igreja. É aquilo que nós estávamos falando no início. E essa igreja está sendo santificada. Para que ela seja glorificada. Aqui nós vemos aqueles três pontos. Princípio, processo e fim. Princípio. Nós fomos perdoados. Nosso pecado foi perdoado. Jesus já foi declarado rei. Nós já somos perdoados. Já somos justificados. Fim. Nós seremos glorificados. O Senhor vai reinar plenamente sobre a terra e sobre o céu. Ele vai governar com um reino que nunca mais terá fim. Todo o diabo será derrotado. Nós seremos glorificados. E nós temos um processo. Que é a nossa santificação. Que é a nossa fidelidade. Que é o nosso andar com Deus. É esse conflito. É essa tensão. Entre o já e ainda não que nós vivemos. Amém? E nós vemos que no Evangelho. Jesus deixa claro. Que a sua missão era inaugurar o reino. Ele fala. Está próximo o reino dos céus. Ele ensinava nas sinagogas. Pregando o evangelho do reino. Aqui está ele. E lá está ele. Aliás. Nem se dirá. Aqui está ele. E lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Eu não sei se vai dar tempo de passar mais um vídeo. Mas vamos lá. No livro de Isaías. Encontramos um lindo poema. A cidade de Jerusalém tinha acabado de ser destruída pela Babilônia. Um grande reino do norte. E muitos judeus foram exilados. Mas alguns permaneceram na cidade. E eles estão se perguntando. O que foi que aconteceu? Será que... A cidade de Jerusalém tinha acabado de ser destruída pela Babilônia. Um grande reino do norte. E muitos judeus foram exilados. Mas alguns permaneceram na cidade. E eles estão se perguntando. O que foi que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Certo. Porque Jerusalém deveria ser a cidade onde Deus reinaria sobre o mundo para trazer paz e bênção para todos. Isaías disse que a destruição de Jerusalém era uma bagunça causada pelos próprios israelitas. Eles se afastaram do seu Deus e se corromperam. Por isso, sua cidade e templo foram destruídos. É, tudo perdido. Mas o poema continua. Há um vigia nas muralhas da cidade que vê um mensageiro nas colinas. Ele corre para a cidade. Corre e grita, boas notícias. Isaías diz, quão belos nas montanhas são os pés daqueles que trazem boas notícias. Pés bonitos? Isso, os pés são bonitos porque carregam uma mensagem linda. Que mensagem? Que apesar da destruição de Jerusalém, o Deus de Israel ainda reina. E ele mesmo vai retornar à cidade, tomar o seu trono e trazer a paz. E os vigias cantam de alegria por causa da boa notícia de que seu Deus ainda reina. No Novo Testamento aparece a mesma frase, as boas notícias. É a palavra grega evangelion, que é traduzida como evangelho. Quando os cristãos dizem, você crê no evangelho, eles querem dizer, você acredita na notícia? Não é qualquer notícia. Na Bíblia, essa frase é sempre sobre o anúncio do governo de um novo rei. E no Novo Testamento, os evangelhos usam essa frase para resumir todos os ensinamentos de Jesus. Dizendo que ele saiu proclamando as boas novas do reino de Deus. Então Jesus se viu como um mensageiro, trazendo a notícia de que Deus reina. Sim, mas a maneira como ele descreveu o reino de Deus surpreendeu a todos. Pense num reino poderoso e bem-sucedido. Ele precisa ser forte, capaz de impor sua vontade e derrotar seus inimigos. Mas Jesus disse que a pessoa mais importante no reino de Deus era a que parece fraca, aquela que ama e serve os pobres. E ele disse que você vive sob o reino de Deus quando responde ao mal, amando e perdoando seus inimigos e buscando a paz. Esse é um reino de cabeça pra baixo. Jesus também disse que esse reino estava chegando com ele. Sim, por exemplo, tem uma história muito interessante de um oficial romano de alto escalão que implora Jesus pra curar seu servo. E ele até chama Jesus de meu senhor, reconhecendo que ele é uma autoridade. Jesus elogiou esse homem por reconhecer o que mais ninguém tinha percebido ainda. Que Jesus não estava só anunciando o reino de Deus. Ele era o rei. Então se espalha a notícia de que um homem judeu da Galiléia está falando e agindo como se fosse o rei de Israel. Ele escolhe 12 discípulos que são uma imagem das 12 tribos de Israel. Ele está curando pessoas e perdoando pecados. E tudo isso ameaçou tantos líderes de Israel que eles decidem matá-lo. E Jesus permitiu isso. Sim, o que é estranho se você está tentando se tornar rei. É verdade, mas pra Jesus era isso que tinha que acontecer. Jesus viu o pecado e a devastação de seu povo Israel como uma pequena parte de toda a condição humana. Como toda a humanidade se rebelou contra Deus, resultando em tragédia e devastação do nosso mundo. Então, como Deus vai trazer seu reino sobre um mundo assim? Jesus acreditava que seria por meio de um ato de amor sacrificial por seus inimigos. É por isso que nos evangelhos a crucificação de Jesus é descrita como sua coroação, como o rei dos judeus. É, ele recebe uma coroa e também recebe um manto. Ele é exaltado, não até o trono, mas na cruz. Quão belos são os pés que trazem boas notícias. E a boa notícia agora é que Jesus derrotou a morte e governa como rei. Que ele mesmo lidou com o nosso pecado e corrupção, vencendo com sua vida e seu amor. E Jesus envia seus seguidores a saírem e continuarem anunciando essa boa notícia do reino de cabeça pra baixo. E a convidarem todas as pessoas a seguirem o rei que derrotou a morte com seu amor. É emocionante, né gente, que aquilo que Jesus fez. Amém. E sabe como o vídeo fala, né? Os seus discípulos seguem os caminhos de Jesus. E eles também anunciam as boas novas do evangelho e do reino. Nós somos o povo do reino sacerdotal. Que Deus está levantando na história. Pra anunciar seu reino. Até que ele venha. Em Marcos 15 fala, né? Foi-me dada toda autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos a todas as nações. Pedro fala, vocês são geração eleita, sacerdócio e real, nação santa. Para o quê? Anunciar as grandezas. Daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Amém. Eu ia falar mais algumas coisas, mas eu acho que não vai dar tempo. Eu vou só rapidinho colocar aqui, né? Nós vemos aqui dois textos, né? O primeiro está lá em Isaías 2. Você não precisa abrir, eu vou só citar aqui. Que fala o seguinte. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. Muitos povos virão e dirão, venham subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele continua. É interessante aqui, a esse ponto vocês já perceberam a conexão. O que é o templo? O templo como esse lugar no monte. A igreja como esse lugar, sendo coletivamente o templo de Deus. Que atrai todas as nações. Amém. Nós vemos lá em Atos 2, que fala que nos últimos dias, eu derramo, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões e seus zélios terão sonhos. Nós vemos aqui novamente, Jesus aqui, aliás, o Espírito Santo descendo aqui em Pentecostes. E estabelecendo este novo, estabelecendo a igreja, este povo, que somos nós. Amém. E eu gostaria só de terminar com essa, com esse ponto, esse tema dos últimos dias. Os últimos dias são os dias da igreja. Os últimos dias, eles começaram na primeira vinda de Jesus. Nós já estamos vivendo os últimos dias. Nós já estamos vivendo os dias, onde o Senhor está agindo na história. Nós já estamos vendo o cumprimento das promessas de Deus. Nós já somos parte disso, nós precisamos lembrar disso. O Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Ele já está disponível. O Senhor já está estabelecendo a igreja, como esse luseiro para as nações. Mas nós ainda aguardamos o último dia. Esse último dia, esse sim, é o dia do juiz do Senhor. Quando Ele voltará para completar o seu trabalho. Então, quando a gente fala, quais são os últimos dias? Nós já estamos nele, nós já estamos há dois mil anos nos últimos dias. Mas nós, nesses últimos dias, nesse período de tensão entre já e ainda não. Esse período em que nós já anunciamos. Nós aguardamos o último dia. Amém? Para terminar, nos últimos dias, vivemos a tensão do já e ainda não. Podemos viver as promessas de Deus, ao mesmo tempo em que lidamos com as dores da vida e do mundo. É uma fase de transição até o retorno do Messias, o Rei Sacerdote, que reunificará a terra e o céu de uma vez por todas. Amém? Glórias ao Senhor. Amém. Amém. Amém.